Fala, nação! Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês sobre o passe VIP, né? Na verdade é o VIP Club, né? Que eles chamaram. E temos três opções de VIP, gente, tá? Que é nada mais, nada menos do que uma assinatura mensal. O VIP Club Bronze custa R$25,99. O VIP Club Prata custa R$52,99. E o VIP Club Ouro custa R$104,99, tá? Mensalmente, tá, gente? Esse valor é mensal. Eu comprei o ouro, vou deixar registrado aqui nesse vídeo pra vocês comprando. Mas eu vou explicar cada um pra vocês durante o vídeo. Todos os benefícios de cada VIP, tá bom, gente? Só mostrar aqui comprando. Ainda pergunta ali, ó, se vocês vão continuar mantendo essa opção de pagamento, né? Porque como é uma mensalidade, todo mês vai cobrar. Então, por exemplo, se você tem um cartão de crédito cadastrado ali, né? É bom prestar atenção nisso, tá, gente? Então, comprei a minha recompensa VIP e recebi aí, né? O valor de R$4.000,00 a vacões, tá, gente? Ganhei R$100,00, como vocês podem ver aí, tá? Tudo que eu ganhei vai aparecer agora. Ganhei o reforço de 50% de XP, tá? Que vai ser durante esse mês, né? Que o meu VIP tiver ativado. Ganhei um fundo de perfil e uma pose, tá? Pose em par. Que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, tá bom? Ganhei também uma insígnia, que é essa. Lembrando que essa insígnia é exclusiva para quem for membro. Então, o que que acontece? Eu vou até equipar ela aqui pra vocês, né? E o que Xande e eu estamos achando é que alguns itens desse VIP, né? Club, né? Dessa mensalidade não vão ficar eternamente na conta de vocês. Eu vou explicar aqui no vídeo o que que a gente acha. Primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui o que que ganha cada VIP Club, tá? O VIP Club Bronze vai ganhar 2.500 avacões, tem acesso à sala VIP, insígnia de bronze de VIP Club. Então, não é igual a que eu ganhei, tá, gente? É uma insígnia diferente. A corzinha é diferente por ela ser de bronze. E tem acesso à loja VIP, tá, gente? Durante esse mês aí. E a mensalidade é de R$25,99. O VIP Club Prata, você ganha 3.000 avacões e 50 crowns, tá? Acesso à sala VIP, insígnia de prata da VIP Club, ou seja, é outra cor de insígnia também, é outra insígnia, tá? Não é igual também a bronze e nem a ouro. Tem acesso à loja VIP, tem 5% de desconto em itens avacões. Você ganha 1 item exclusivo e tem impulso de 25% de XP, custando R$52,99 por mês. O membro ouro, né, gente? Que é o VIP Club, ouro aí. Ganha 4.000 avacões e 100 crowns. Tem acesso à sala VIP, insígnia de ouro da VIP Club. Acesso à loja VIP, 5% de desconto em itens avacões. 2 itens exclusivos e o impulso de 50% de XP, mensalmente, custando aí R$104,99. E tem ali a opção de assinar, né, gente? Eu assinei aí o ouro, vocês viram o que eu ganhei, tá? E o que eu quero falar pra vocês aqui nesse vídeo, gente, é explicar tudo sobre o que a gente entendeu, né, do VIP. Antes de começar a mostrar a loja do VIP, gente, como eu comprei alguns itens de crown, né, porque na loja VIP tem itens de crown e itens de avacões, eu já vou mostrar pra vocês aqui, deixar registrado, que eu comprei, né, crowns, né? Eu já tava um tempo aí querendo comprar uns itens e eu realmente não tô comprando, né? E dessa vez eu resolvi comprar pra comprar todos os itens que eu já tava querendo há um tempo, né? Então eu vou explicar aqui pra vocês o que que veio escrito no boletim de notícias, porque aqui tem bastante detalhes, tá? Foi até Chante que gravou pra mim lá e me mandou esse vídeo. Junte-se ao VIP Club, comece a viver o melhor do Avakin Life. O VIP Club oferece recompensas mensais, um selo especial, estilos e muito mais. Tudo em um plano de assinatura conveniente. Divirta-se no lounge VIP, projetado especialmente, e experimente o que há de mais luxuoso. Escolha entre três níveis de associação e encontre o plano certo para você. Quer saber mais? Antes de ingressar, confira a sessão de perguntas frequentes em nosso site. Tem uma informação muito importante aqui, gente. Observação, atualmente o VIP Club está disponível apenas na Google Play Store, mas em breve estará disponível na App Store. Ou seja, gente, só está disponível no Android, tá? No iPhone ainda não, tá? Aí tá dizendo ali, ó, pronto para ir direto? Toque na sessão VIP no menu superior para se juntar ao clube. Termos e condições aplicáveis. Vou deixar uma setinha pra vocês verem aonde é ali, tá? Agora vamos ler o resto aqui. Novidades recém-chegadas na loja VIP. Atenção a todos os membros do VIP Club. O estoque da loja VIP acabou de ser renovado. Neste mês, você poderá adquirir itens exclusivos, incluindo asas raras, pets que esferosos e apartamentos impressionantes. Lembre-se, apenas a loja VIP vende os itens que estão disponíveis, somente para membros do VIP Club. Quer fazer parte? Toque na sessão VIP, blá 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 blá. Então, aqui embaixo, temos aqui, explicando sobre o VIP Club ouro. O que está incluído? Novidade fresquinha. Se você for um membro ouro de VIP Club, você receberá todos esses benefícios neste mês, tá, gente? Prestem bastante atenção na interpretação de texto aí, que é muito importante. 4 mil avacões, 100 craus, acelerador de despeito 50%, insígnia VIP ouro, acessa a loja VIP. Então, gente, esses 4 mil de avacões aí, vocês recebem uma vez só, tá? Tem gente que está achando que todo dia vai receber 4 mil de avacões. Não é, gente. Se vocês assinarem o VIP Club, vocês vão receber uma vez os 4 mil de avacões e não recebem mais durante aquele mês, tá? E os 100 craus também, uma vez só, tá, gente? Não é todo dia, é uma vez só. Tem acesso à loja VIP, acesso ao laude VIP, 5% de desconto em itens de avacões, um plano de fundo de perfil exclusivo e uma animação apenas para VIPs. Aí tá dizendo ali, se tiver alguma dúvida pra ver naquele link ali, né, gente? E toque para fazer parte do VIP Club hoje. Aí eles mostram, né, depois o VIP Prata, gente. VIP Club Prata. O que está incluído? Então, tá dizendo a mesma coisa ali, né, gente? Tá dizendo que você receberá todos esses benefícios neste mês, gente. Prestem atenção nisso. 3 mil avacões, ou seja, só 3 mil avacões, gente. Não é diariamente, tá? Vocês ganham uma vez 3 mil avacões, tá? 50 craus também é uma vez, gente. Não é diariamente, tá? É uma vez só, durante o mês aí, tá? Uma vez. Acelerador de XP de 25%, ou seja, já é menos, né, do que o de ouro. De ouro dá 50%, de prata dá 25%. Insignia VIP de prata, acessa a loja VIP, acessa ao laude VIP, 5% de desconto entre os avacões e um plano de fundo de perfil exclusivo. Esse é o plano de perfil, tá, gente? Do VIP Prata, tá? Eu não tenho, né, porque eu adquiri o VIP Ouro. E já já eu mostro pra vocês o fundo do VIP Ouro, tá? Vamos continuar aqui, né, mostrando pra vocês agora os benefícios do VIP Bronze. Vocês vão ganhar 2.500 avacões, tá? Insignia VIP Bronze, acessa a loja VIP, acessa ao laude VIP. Então, não tem fundo, tá, gente? Mas tem uma insignia VIP aí de bronze, tá bom? Acessa a loja, acessa ao laude e 2.500 avacões. Agora, eu vou mostrar pra vocês, gente, comprando os itens da loja VIP, tá? Então, aqui fica a loja VIP, tá, gente? E vocês têm essas opções de itens aí. Esse dragão esclarecido, gente, tá? Ele tá por 400 craus, gente. Eu achei esse dragão mais lindo do jogo do mundo. E eu vou mostrar pra vocês ele no perfil, como ele fica lindo, tá? Já comprei aqui por 400 craus, né? Tem também esse apartamento, que é a mansão dos Hamptons. Já já eu mostro pra vocês também, tá? Tem esse outro dragão aqui também, tá, gente? Que é o dragão glacial. Sendo que ele custa... Eu não cheguei a fazer as contas, porque, na verdade, ali ele tá com 5% de desconto, né? Porque a pessoa que tem o VIP, né, de ouro, ela tem 5% de desconto nos itens de avacões. Enfim, eu paguei aquele valor que vocês viram ali, né? E essa asa aqui também feminina, acho que também eu vou comprar a masculina depois, não sei, tá? Mas, enfim, comprei aí, né, a asa também. E essa roupite, eu acho que a única coisa que estragou essa roupite, gente, foi essa máscara. Mas eu achei ela muito, muito, muito linda mesmo, tá? E tem a masculina dela também. E essa é a loja VIP, tá, gente? E a gente acredita que o jogo vai estar sempre trazendo novos itens pra essa loja, né? É, atualizando essa loja VIP, né? Que só quem vai ter acesso pra comprar vai ser quem tiver um dos VIP ou bronze, ou prata, ou ouro. Tá bom, gente? Então, é... Eu vou mostrar pra vocês aqui XP, tá? Eu comecei com 80.420 de XP. E, como eu falei pra vocês, o VIP de ouro ganha 50% de XP, né? É... a mais, quando tá com o VIP ativado. Pelo menos é o que ele promete. E a gente fez o teste, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês quanto de XP eu ganhei no café. Fiquei com 89.256. Então, ao total eu ganhei aí 9.000. Que é realmente, né, o que o jogo promete. Porque no café a gente ganhava 6.000. Sendo 50% a mais, eu ganhei 9.000, tá bom? E isso também vai valer, né, gente? Pra tudo, né? É... XP do participar, que eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ao invés de ganhar 20, eu ganhei 30, tá? Por cada pessoa que participa aí no meu apartamento, né? Ó lá, ó. Ó, o pessoal tá entrando. Vai aparecer ali, vai atualizar, ó. Ó lá, a galera que entrou. Tudo com a fotinha vermelha. Ha, 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 é nóis. Aí eu vou sair, entrar de novo. E vou ganhar mais 30 de XP por cada pessoa que tá lá dentro, gente, tá? Esse é o XP do participar. Toda live que o Xande faz XP no café, ele também faz esse XP do participar. Então, normalmente, você ganha 20 de XP por cada pessoa. Mas com o VIP ativado, eu ganhei 30, né? Que é realmente o que o jogo promete, né? Dá pra fazer 10 vezes aí, né? Pode comer, amor. Pode comer, amor. Pode comer, mas ainda tem aqui, ó. E... Enfim, gente, ó. Fiquei com 87.716. Agora eu vou fazer o XP de avaliar, tá, gente? É que é novíssimo pra caramba. Que eu já vi. Ah, e meu fundo, galera, ó. É esse fundo. Eu tô avaliando aqui o apartamento de Xande, ó. É! Eu já ganhei os apartamentos do Halloween. Pra vocês verem o XP. Eu ganhei do Halloween. Vocês já chapam. A gente deu, fui eu. Eu te dei os apartamentos do Hello Nelson. E um negócio de paíde. Também. Te mandei. Pra colocar em... O fantasma. Isso eu ganhei tudo, galera. E esse... Você ama, Real. Esse negócio de ouro é o seguinte. Ele é um quadro, mas eu nem sei onde que ele fica. Olha, gente. Esse é o seguinte, galera. Esse quadro de ouro, ela foi pro lugar de diamante. Aí eu pegou todos os diamantes pra ganhar um ponto. E ela ia ganhar um ponto ganhando diamante. Aí é o seguinte, ela foi lá cuidar do seu bichinho. Aí foi lá voltando pelo diamante. E aí eu ganhei os dez, eu ganhei um ponto, quinze pontos. Aí foi pra outro lugar. Aí ela foi pro outro. Porque a do Halloween aí, ele foi pra outra. Que vai cuidar do seu bichinho. Dragão. Fofinho, né? Bonito, né? Vocês acharam fofinho? Acharam. Então, é o seguinte. Nesse negócio de ouro de novo, você... Tem... Tem muitos... Esse é o fundo aí do VIP ouro, filho. É o fundo de perfil dourado. Olha. Olha ali. Olha, é das coroas. E o dragão ali, bonito? Dragão rosa? Aham. Gente, é o seguinte. Se a gente tá aqui... E olha, já quem deixou o cartão aqui. Olha, vai lá. Foi você. Foi você. Aí, ó. O outro dragão, filho. Entendeu? Bonito, né? Entendeu? Mas olha aqui. Esse é o dragão de avacões. Gente! Olha o valor dele sem o desconto. É cento e sessenta e cinco mil. Avacões. Cento e cinco por cento de desconto do VIP. Gente, olha. Eu já tenho a bruxinha, que é uma fada da bruxa. Entendeu? É verdade, filho. Você é lindo. Aí, se inscreve no canal... É. Como acabar lá... Aí, ó. Essa é a insignia do VIP ouro. Tá vendo ali, ó? Vamos me mostrando. Aí, eu vou mostrar pra você a insignia do bronze e do prata agora. Quer ver? Gente, eu fui até o level 12, mas eu consegui. Tá o level 12, né? Entendeu? Agora... Ai, filho! Nossa, você me meteu o cotovelo aqui. Olha lá, ó. Clube VIP prata. Essa é a insignia do prata. Nossa, Pietro. Essa é a do bronze, ó. Essa é do bronze. É. E do ouro? Do ouro, eu já mostrei. É o da mamãe. É o da mamãe. VIP, que só tem acesso quem tiver um VIP. Aí, eu peguei uma parte... Peraí, filho. Não, aí não. Peraí. Eu peguei uma parte da live de Xande aí, ó. Pra vocês verem. Vai, filho. Pode narrar agora. Entendeu? Olha o que ele já tá fazendo de errado. Adivinha quem tá junto com ele ali, ó. Andando. Nem sei. Ali, andando com ele ali, ó. Nem sei. Aqui, ó. Não sei. O que que é esse bichinho aqui? O que que é aquele leão ali? Olha lá, ó. Olha o dragãozinho andando com ele ali, ó. Eu vi. Você pode estragar o cartão, não, filho. Olha lá o dragãozinho andando lá, ó. Na cena do... Na cena que dá acesso, né? A quem compra a mensalidade do VIP. Você... A cena é exclusiva. É. Você anda com o seu petkin ali, ó. Tá vendo? É, eu ando com o meu petkin. Não, você não, né? Você não tem o VIP. Aí, ó. Pode botar... Olha a moto, filho. Estraga o nosso vídeo. Gente, vai a moto só passar. Aí tem direito a pegar essas pulseirinhas de graça, ó, filho, viu? Pode pegar as pulseirinhas de graça. Mas essas pulseirinhas não ficam na sua conta, não, tá, gente? Elas são temporárias, tá? Se vocês saírem da cena, a pulseirinha sai também. Né, filho? E tem outro lugar também que é uma geladeira, filho. Você acredita, filho? Que vem de refrigerante? Eu vou te mostrar. Perfeito. Deixa eu te mostrar. Ó, o papai vai mostrar. Ó. Você é o papai? Ó, eu vou mostrar a geladeirinha agora. Ó lá, ó. Ó. Ó, 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 ó. Que isso, filho, muito refrigerante, graça pra bebê. Você viu? Você já viu isso, filho? É, deixa eu ver. Ai, filho. Eu sou forte. Não, não quero que você me mexe aqui, não. Bora com isso. Entendeu? Então ele voltou. Olha o outro mundo atrapalhando o nosso vídeo aí, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês a pose, gente, tá? Que é a maneira. Xande acha que essa pose e o fundo, né, que a gente adquire ao se tornar membro aí, né, não vão ficar para sempre, tá, gente? E nem a insígnia. Ele acredita que só vai ficar, né, esses itens disponíveis na conta. Só vão ficar, na verdade, né, que eu falei errado. Enquanto tiver com o VIP ativado, né, com a mensalidade ativada. Acabou ali a mensalidade. Vai tirar esses itens aí, né, da sua conta, né? É o que Xande acredita, né? Eu não sei, né? Não tenho a mínima ideia, mas faz muito sentido. Só que os itens que vocês compram na loja VIP, gente, não vão sair da sua conta, tá? Isso é óbvio. Gente! E outra coisa, eu pedi pra ele ver ali os pacotes, pra ver se tinha um desconto de avacões de 5% também, mas não tem. Espera, filho. Mas não tem, tá, gente? Desconto nos pacotes, é só nos itens da loja mesmo. O que que você quer ver, filho? Tá aqui, ó, o papai mostrou na pose aqui, ó, na live dele, ó. Ó, e aqui, vocês indo nesse LKWD, dá pra vocês escolherem o título de nobreza. Esse título, assim que vocês entram na cena, já fica um automático, mas depois vocês podem vir nesse LKWD aqui e trocar o título, tá? Fica bem em cima do seu nick ali, o título que vocês escolherem, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês como que fica também, ó. Já tiveram eventos no jogo? E é um negócio bom que é pra caramba. Já que eu não ligo, o que que esse cara aqui tá conversando? Ele é o chefe? É, é o chefe. É LKWD. Ó o bigodinho dele ali, ó. Já que eu não gostei, é pra cima o bigode. Não gostou do bigode, filho? É pra baixo. Você sabe que isso não é pra baixo, é pra cima. Aí eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Ele vai escolher o majestoso. Aí vai ficar em cima do nick dele, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Já, já. Ó, filho, vamos ver como é que vai ficar. Ó, ó lá, ó. Em cima do nick dele, ele é o majestoso. Tá vendo? E ele tá com a insignia do ouro aí também, né, gente? Lembrando que não é obrigatório, né, a usar a insignia. Mas o seu nick fica dourado, gente, tá? Em qualquer cena que vocês acessarem. Mesmo sem a insignia equipada, o nick de vocês fica dourado. Lembrando que o jogo ainda tá bugado, tá? Então vai ter até partes aí do vídeo que meu nick não vai tá dourado. Ou de Xande, tá? Porque, ó, aí meu nick não tá dourado porque o jogo ainda tá bugado, tá, gente? Na verdade, tá? Então, o Xande, várias vezes na live, teve que relogar, fechar e abrir o jogo pra voltar. O nick é ficar dourado. Mas ele também fica dourado. Não é só na cena VIP, tá, gente? Fica dourado em qualquer cena, tá, o nick. E esse é o apartamento que eu comprei, né, da loja VIP, tá, gente? Mostrando pra vocês bem rapidinho, né? Porque o vídeo já ficou com quase 20 minutos. E espero ter explicado tudo pra vocês, tá, gente? Gente, é... A gente tendo mais informações, né, a gente vai passar tudinho pra vocês aí, tá? Nos vídeos, nas lives que Xande posta. Então, recapitulando, né, gente? Vou deixar uma print aqui com o nick dourado pra vocês verem. Mas também ter o nick prateado, né? Que é pra quem comprou o VIP prata. E tem o nick bronze, né? Que é pra quem comprar o VIP bronze, tá? Quem tiver com ele ativado, na verdade, né? O dia que acabar a mensalidade e vocês não pagarem, vai sumir isso aí do nick de vocês, tá? E como eu falei pra vocês, gente, Xande acredita, tá? Que também some a Pose e os fundos de perfil, juntamente com a Insignia, assim que acaba o VIP, tá? Mas isso a gente só vai saber mês que vem. Ou então depois, né, quando a gente descobrir, a gente mostra pra vocês, explica pra vocês melhor. Eu vou deixar a live que Xande fez também, que tem muita coisa explicadinha lá, né? Que foi a live de hoje, assim que ele comprou o VIP dele. Deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vocês podem assistir com calma, tá? Que a gente foi descobrindo as coisas. A gente conversou muito sobre o VIP. Xande também mostrou muita coisa, tá? E... Outra coisa que também o pessoal tem muita dúvida. Eu vou explicar de novo. Eu vou deixar bem claro pra vocês. As únicas coisas que a gente acha que não vai ficar para sempre na conta, né, são a Insignia, o fundo de perfil e todos os benefícios do VIP, tá? Mas se vocês comprarem alguma coisa da loja do VIP, gente, não vai sumir do seu inventário não, tá, gente? Mesmo que vocês fiquem sem o VIP, que acabe a mensalidade de vocês, vocês vão continuar com o dragão, com todos os itens que vocês comprarem na lojinha, tá bom? Ou seja, se você comprar o dragão, a asa, o item lá da lojinha VIP, não vai sumir da sua conta nunca, tá, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, né, como que fica o nick, ó. Esse é pra quem compra o VIP ouro, né? O nick fica assim. Não é só na cena exclusiva, tá, gente? Fica assim em todas as cenas, tá? E essa é a Insignia do Ouro. Essa daí, agora que eu tô com a setinha mostrando pra vocês, é do VIP prata, tá, gente? Não fica só na cena exclusiva também, fica em todas as cenas, tá? Mas ainda tá meio bugado, como eu falei pra vocês, às vezes some. Mas acho que o jogo vai resolver depois. E esse aqui é o bronze, gente, ó. Vou deixar a setinha aqui pra vocês verem também, só que ela tá sem a Insignia ali, tá bom? Mas, como eu mostrei pra vocês, o bronze também tem Insignia, tá, gente? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, deixem nos comentários, tá? Como eu falei, o que a gente acredita que suma, né? Depois que acaba a mensalidade do VIP é o fundo de perfil, a pose, a Insignia e os benefícios, né? O desconto nos avacões, o acesso à loja VIP, os 50% de XP, todos os benefícios do VIP. Menos o que você comprar na loja VIP, tá? O que vocês compraram aí na loja VIP vai continuar na conta de vocês pra sempre. Mesmo acabando o VIP, tá? A mensalidade VIP. Então é isso. Peço desculpas pelo barulho, gente. Mas como esse vídeo ficou muito longo, eu não tenho como gravar sem barulho, gente. Porque é muito barulho aqui. É carro, é cachorro, é meu filho. Enfim, gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa qualquer dúvida aí nos comentários, né? Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu respondo vocês. Se inscrevam no canal, deixe o like, segue no Instagram que tá aqui na descrição e ativa o sininho de notificação para mais notícias. Fui!